Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam também do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Kimbanda também. Caso você deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Hoje eu vou ensinar uma magia poderosa, fortíssima, na força da Kimbanda. Pra você que está sofrendo por amor, que chora o dia, chora a noite, entrando em depressão. Só pensa coisa ruim porque já não aguenta mais sentir a falta do seu amado ou da sua amada. É uma magia na força da Kimbanda, pra você trazer o seu amado ou sua amada de volta. Tá bom, meu bem? Antes de passar magia pra você, quero pedir, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no canal Kimbanda É Comigo, de Marcelo Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem, dê um joinha. Lá você vai aprender orações e magias inéditas na força da Kimbanda. Caso você deseja entrar em contato com o Marcelo Freitas, os contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos vídeos Kimbanda É Comigo, tá bom, meu bem? Vamos à magia. Saravá Umbanda, Saravá Kimbanda, Saravá Os Maiorais da Kimbanda, Saravá Poderosa Lilith. Você começa a magia dessa forma e vai pegar uma maçã verde. Você pega uma maçã verde, você tira um pedaço como se fosse a tampa da maçã. Consegue entender? Aí você fez esse corte, tirou a tampa, como se fosse uma laranja, tirando a tampa, cortando. Aí você vai cavar dentro da maçã com uma colher e vai tirar a polpa da maçã. Vai deixar quase que a casca, só a casca. Mas não pode furar, tira só o miolo da maçã, fazendo um buraco dentro dessa maçã. Pronto, você vai escrever o nome da pessoa amada. Vai escrever num papel sete vezes em seguida. E aí você vai dobrar esse papel em sete dobras, sete dobrinhas. E vai colocar dentro desse buraco que você fez na maçã. Coloca ali. Você vai colocar umas gotas, três a cinco gotas do seu perfume. Coloca ali. E vai colocar açúcar. Vai colocar um pouco de canela em pó. Pronto. Depois que você colocou a açúcar e canela em pó, você vai colocar mais umas gotinhas do seu perfume. Vai pegar uma fita vermelha e vai amarrar. Vai tampar a maçã com a tampa que você tirou. Vai tampar e vai amarrar. Dando sete nós nessa fita e dizendo. Desde a hora que você começa a fazer a magia, você vai pedindo e vai mentalizando. Tá bom, meu bem? Passando a sua energia pra essa magia. E aí no que você vai amarrar, você vai dando os nó, é sete nós. Você vai dando os nó e dizendo. Eu não estou amarrando essa maçã. Eu estou amarrando o coração de fulano de tal ao meu. Vai repetindo isso até dar sete nós. Depois que você inteirou os sete nós, você vai dar um laço nessa maçã. Vai deixar três dias dentro da sua casa, num cantinho. E depois você vai pegar essa maçã e colocar num vaso de flores, de planta. Se você não tiver nenhum vaso, você vai numa praça ou então afastado da cidade e põe no pé de uma árvore. Chamando a poderosa Lilith e agradecendo a ela. Tá bom, meu bem? Fé e pensamento positivo. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.